Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um taxista foi baleado e o passageiro morto com três tiros na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. A polícia acredita em um possível acerto de contas. As câmeras do CIOPs registraram toda a ação dos criminosos e devem ajudar a identificar os assassinos de Alessandro Meirelles. O crime foi na madrugada desta quinta-feira. A vítima estava no banco do passageiro de um táxi em um cruzamento na Cidade Nova, quando dois homens em uma moto abordaram o carro e atiraram. Alessandro foi atingido com dois tiros na cabeça e um na costela e morreu na hora. Já o motorista do táxi, identificado como Daniel Siqueira, também foi atingido no abdômen e na perna, mas foi encaminhado com vida ao hospital Danilo Correia. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, Alessandro Meirelles respondia a processos por tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Priscila Gama para o Boletim Tempo. E agora, à tarde, foi realizado o primeiro casamento coletivo do ano no sistema prisional do Amazonas. Quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. 18 casais oficializaram a União durante um casamento coletivo aqui na unidade prisional do Pura Quequara, na zona leste da cidade. A ação foi uma parceria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, junto com a Sejusque e o Tribunal de Justiça do Estado. A cerimônia civil foi realizada pelo juiz da quarta vara de família do Tejã, Luiz Cláudio Chaves, e a religiosa foi celebrada pelo pastor Adriano Casanova. Depois do tão esperado sim, os recém-casados festejaram com suas famílias em um coquetel. É preciso contribuir para que os presos possam se ressocializar, porque já é dado estatístico que aqueles presos que se ressocializam o fazem com apoio do Estado, com apoio das famílias e com apoio das igrejas. E mais dois casamentos coletivos devem ser realizados ainda este ano na unidade. O primeiro no dia 30 de maio e o segundo no dia 20 de outubro. Eu volto com você ao estúdio. O prazo para pagar o IPTU com desconto terminou hoje. Mais de 180 mil pessoas fizeram o pagamento. O valor arrecadado com o imposto já passa dos 92 milhões de reais. Seu Raimundo até que tentou pagar o IPTU dele de uma vez só. Sempre eu pagava em dia as cotas únicas. Como aumentou demais, nós vamos ter que parcelar. Ano passado, 2.500. Paguei 500 de cota única. Esse ano está vindo a cota única 700 e pouco. Não está fácil também para Manuel. Ano passado ele pagou 470 reais. Esse ano o IPTU dele saltou para 585 reais. Estou vivendo assim, fazendo o bico. Foi a melhor opção que eu achei, para não atrasar mais as parcelas. O prazo para pagar o imposto territorial e predial urbano, o IPTU com desconto, terminou hoje. E não vai ser prorrogado. O valor arrecadado é 1% menor que o do ano passado. Até ontem, que é os dados que a gente contabiliza aqui, nós temos 182 mil contribuintes já pagaram o IPTU. Nós arrecadamos 92 milhões contra 93 do mesmo período do ano passado. Nós estamos com 1% abaixo do ano passado, mas a gente acredita que, como o dia do vencimento é hoje, isso vai ser ultrapassado. A Maria procurou a CMF para resolver um problemão. O IPTU dela está atrasado desde 2012 e a conta já passa de 7 mil reais. Eu soube que eu estava com o nome sujo porque eu fui fazer um plano para o meu celular e lá eu descobri que estava com o meu nome, estava com restrição. E aí eu fui no Serasa, aí a moça falou que eu estava sendo protestada em três cartórios. Aí eu fui no cartório, no cartório foi que me disseram que era IPTU. Mas eu nunca recebi nenhuma cobrança de IPTU, nunca. Nunca na vida. Eu moro lá, está com 32 anos. Tem sistema de esgoto, não tem nada. Agora, os contribuintes têm até o dia 15 deste mês para pagar a segunda parcela. Mais de 409 milhões de reais devem ser arrecadados com o IPTU deste ano. As guias para pagamento do imposto podem ser retiradas na sede da CMF, nos parques ou pela internet no site cmfatende.manaus.am.gov.br. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com o repórter Assaf Augusto. Boa noite, Marcelo. Em economia, você pode conferir que no mês de fevereiro, a indústria recou 4,7% em relação a janeiro deste ano. Este foi o novo mês consecutivo em que a indústria apresentou essa queda. Em política, você pode ver que a Assembleia Legislativa do Amazonas ainda não decidiu como fará o corte de 10% no salário dos servidores comissionados e dos deputados da casa. Uma ideia apresentada é que seja cortado 30% do coton dos parlamentares. Isso representa 65 mil reais. Em plateia, você vai ver que faltam pouquíssimos ingressos para a segunda edição do espetáculo gigante do Samba. O show que acontecerá no próximo sábado contará com a presença do cantor Belo, que promete repetir o sucesso da primeira edição. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música